rapaziada, bom dia a todos aqui é Pedro Papacapim, rapaziada tamo junto, já deixa esse like no vídeo, quem não for inscrito já se inscreve pra dar aquela força olha aí o paraíso rapaziada tô sempre aqui, sempre que eu tô podendo, tô vindo aqui pra dar aquela campeada é isso aí, o Sonic tá aqui gritando aqui, gritando muito é isso aí rapaziada deixa o like, tamo junto tá cantando muito não tá rapaziada, tá tirando onda cantando demais mesmo é isso aí rapaziada, tem que tá dando aquela puxadinha sempre muito massa mesmo aqui sempre tô dando aquela campeadinha top aqui que é de lei, ó ó o pendãozinho, massa coloquei esse pendão aqui pra atrair os soltos tem muito aqui, mas só que tem bastante gaiola, não tem como filmar aqui os passarinhos dos caras aqui pra não tá filmando passarinho aqui da rapaziada é isso aí rapaziada olha aí o mato o mato sempre se liga rapaziada que o mato bom pra você tá campeando com o seu passarinho é esse mato baixo, tá ligado esse matinho baixo assim pra papacapim você não pode tá colocando ele em mato grande não o papacapim não gosta muito de mato alto não papacapim gosta de mato baixo assim, ó mato grande e o papacapim não é muito fã não ó o papacapim do parceiro aqui esse é o cospe fogo, tá cantando muito também que mato top aqui eu sempre tô andando aqui sempre tá dando aquela puxada legal no papacapim levanta muito o passarinho levanta muito mesmo você tá passeando sempre no mato é o lugar de levantar rapaziada é no mato quanto mais você tiver dando aquela puxadinha no mato é que você vai tá levantando o seu passarinho não é obrigado você tá colocando fêmea nele 24 horas não só basta tá puxando só que tá ali, ó tá cantando muito mesmo muito passarinho aqui da rapaziada muito bom hoje tá lotado de passarinho muita gente mato veio baquiara topado aqui, viu muita sementa aqui, ó os papacapim gostam muito de sementa de baquiara hoje tava lotado de papacapim aqui lotado mesmo hoje foi top a campeada top, top demais tô sempre puxando meu passarinho no mato sempre puxando se você ficar puxando seu passarinho ele vai ficar aquele passarinho maloqueiro tirando onda por isso que o Sonic tá cantando bem tá cantando bem mesmo tirando onda é isso aí rapaziada já deixa aquele like no vídeo tamo junto esse é um videozinho prévio depois eu vou mandar uns vídeos aí de dicas de manejo aí pra rapaziada é isso aí já deixa aquele like quem não for inscrito já se inscreve um abraço aí a todos os inscritos quem tá chegando agora também um abraço muito obrigado a todos vou tá indo embora já é quase 9 horas da manhã esse é o Sonic tirando o brabo falou rapaziada fica com Deus aí todo mundo é nóis fala rapaziada hoje aqui o bagulho tá doido tem muito papacapim muito hoje tem muito hoje tá lotado 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 olha o Soniczinho lá quem conhece sabe gritando muito o Sonic salve rapaziada a galera tem muita gente hoje aqui muita gente papacapapim solto muito muito linda aqui a paisagem rapaziada já deixa esse like aí tamo junto o Sonic tá daquele jeito cantando bem rapaziada vindo aí com o passarinho essa jumentinha aí olha aí rapaziada tá cantando bem o bichinho tá cantando bem mesmo papacapim tá tirando onda rapaziada cantando bem o Soniczinho tá daquele jeito rapaziada já foi embora quase nove horas quase nove horas já aqui quase nove horas da manhã o pessoal já tá indo o engordo top o Sonic tá ali daquele jeito batendo com força cantando bem tirando onda já deixa aquele like aí no vídeo tamo junto já tem muita gaiola ainda e pra campear é top top demais rapaziada aí tamo junto rapaziada é nóis tchau tchau tchau